Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Pessoal, hoje eu trouxe mais um sabão líquido para vocês, um sabão exclusivo para roupas, sabão super fácil, rápido e econômico. Vocês podem fazer com tudo que vocês têm em casa, tá bom? E pessoal, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, deixe um comentário que eu vou amar, deixe o joinha já no começo do vídeo para garantir a ajuda do canal, porque com o joinha vocês ajudam na divulgação do canal, tá bom? E pessoal, peço a vocês que assistam o vídeo todo, não pulem os anúncios, pois são os anúncios que fazem o nosso canal crescer, tá bom? Todos os produtos que eu usei nessa receita vão estar aqui na descrição do vídeo, tá bom? E as minhas redes sociais também vão estar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então bora conferir esse sabão? Bora lá! Então pessoal, para essa nossa receita de sabão exclusivo para lavar roupas, nós vamos precisar de 200 ml de óleo usado, não pode ser muito usado, senão ele não vai dar certo, tá pessoal? Nós vamos precisar também de 100 ml de etanol, 100 ml de soda líquida, 100 ml de sabão líquido, 100 ml de água com duas colheres de bicarbonato, que é para regular o pH, 100 ml de desinfetante, o meu é caseiro, 100 ml de amaciante do mercado ou caseiro, se você tiver, e uma colher de sabão em pó. Então bora lá começar? Então aqui pessoal, nós temos o óleo e nós vamos colocar a soda, tá? E nessa parte gente, a gente tem que bater muito bem essa soda para ela saponificar muito bem, tá? Para quem está começando, é de 30 a 40 minutos mexendo essa soda, tá? Essa soda líquida aqui no óleo, para ter certeza de que ela vai saponificar, ok? Então se vocês tiverem mixer aí, pode usar o mixer que é super válido, tá? Eu vou usar o meu mixer aqui, mas eu vou tirar o som para vocês, tá? Olha aqui pessoal, eu gosto que a receita fique nessa consistência, tá? Um tipo de um doce de leite. Agora, nós vamos colocar o etanol, que é 100 ml de etanol. Não precisa mexer rápido, pode mexer devagar, vou colocar vocês mais longe, senão vocês vão cair dentro da vasilha. Eu estou tremendo um pouquinho, gente, porque eu estou com a luva, a luva está lisa. Porque para quem não sabe, eu tenho alergia a produto de limpeza. E mesmo assim, eu trabalho com o produto de limpeza, tá? Então aqui ó, já ficou duro, ó. Já fez a função dele, mas coloque o restante do etanol, ok? Mexe bem e ó, 100 ml de etanol. Ele já ficou durinho, ó. Ó como ele ficou já maravilhoso. Então eu vou mexer aqui um pouquinho, até ele criar uma pastinha seca. E já volto com vocês, senão o vídeo vai ficar muito comprido e eu sei que nem todo mundo gosta de vídeo comprido. Ó pessoal, tem gente que acha que ele fica muito aguado e ele não vai dar certo. E olha como ele está transformando já na pastinha, tá? Então eu vou terminar de, ó, vou terminar de mexer aqui e a hora que ele tiver uma pastinha seca, eu volto a conversar com vocês. Bom pessoal, aqui está, ó, a massinha bem durinha. Que ó, não dá pra mim mexer mais dentro da vasilha. Então o que nós vamos fazer agora? Eu coloquei aqui uma colher de sabão em pó, em 500 ml de água fervendo, borbulhando. E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos dissolver essa pastinha aqui, tá bom? Pra quem é iniciante, gente, mexe devagar, não precisa ter pressa, tá? Esse sabão você vai fazer no dia e já vai poder usar no mesmo dia. Aqui no meu canal eu sempre faço o sabão assim. Que você faz e já pode utilizar no mesmo dia. E pra quem tem dúvidas sobre isso, guarda o restante pra usar nos outros dias, tá? Vou tirar aqui, ó, essa bolinha aqui, ó, sem problema nenhum, pra não ficar nenhum gruminho aqui, tá gente? Ó, nós vamos mexer aqui, ó, pra dissolver todo o gruminho. Ó, ele tá dissolvendo tudo, só que como ele tem mais água, então eu vou colocar em outra vasilha. Como eu gosto de fazer tudo na frente de vocês, vou colocar aqui em outra vasilha. E vou dissolver, colocar mais a água aqui, ó. E esse restante da água aqui com o sabão, vamos trocar as colheres, pra gente poder mexer. E olha como que ele já tá virando um gel. Então, assim que eu terminar de dissolver tudo isso daqui bem devagarzinho, eu volto com vocês. Bom, pessoal, então aqui dissolveu completamente. Então, nós vamos colocar 500ml de água fria, pra dar o choque térmico no nosso sabão, tá? Mexe bem, mexe bastante, que ele vai pedir mais água e a gente gosta quando ele pede água, né? Que aí ele rende bastante. E aí eu vou colocar mais um litro de água aqui, tá? Que ele, ó, ficou muito cremoso. Então, eu vou colocar mais um litro de água aqui pra vocês. Então, aqui, pessoal, vou colocando mais um litro de água. Aos pouquinhos. Tá? E vai mexendo. Mexe bem. E, ó, ele tá mais grosso ainda, ó. O que que eu vou fazer agora? Agora eu vou colocar o resto dos produtos aqui, pra ver em que consistência que ele vai ficar, que a gente quer. Tá? Então, eu vou colocar os produtos aqui, vou colocar o desinfetante, que vai deixar o nosso sabão muito cheiroso. Nós vamos colocar o amaciante. Desculpa aí, gente, ficou torto, a pessoa tá meia devagar hoje, meia lesada hoje, tá? Quem quiser xingar, pode xingar, não tem problema, porque errar é humano, ok? Vamos colocar o sabão líquido aqui. E, tá? Às vezes acontece da gente esbarrar na câmera, da gente esbarrar no copo, é normal. Então, se quiser xingar a Bete Monteiro, pode xingar à vontade. Esqueta a cabeça, não. Vou colocar mais um litro de água aqui pra vocês. E, pessoal, como eu não gosto de perder nada nessa vida, tudo eu economizo, então o que eu vou fazer? Vou pegar as vasilhas que eu usei e vou colocar água, vou mexer e vou colocar aqui dentro do nosso sabão, que nós precisamos economizar, né, gente? Não dá pra ficar jogando produto fora, né? Então, o máximo que a gente puder usar, a gente usa. Então, vai colocando água aos poucos aqui, ó. Tá, gente? Aqui eu vou colocar um litro de água. E segue mexendo, tá, gente? Ah, Bete, mas ele ficou verde. Calma aí, gente. Vamos colocar um corantezinho nele pra ele ficar bonitinho? Vamos lá? Aqui, pessoal, ele tem um total de três litros de sabão maravilhoso, espetacular, super concentrado. Nós queremos super concentrado? Não, a gente quer que renda um pouquinho mais, né, gente? Então, bora lá fazer render mais um pouquinho. Vou colocar em outra vasilha, tirar essa bagunça que tá aqui, que ninguém merece ficar na bagunça, né? Então, aqui, pessoal, vou mudar de vasilha aqui pra vocês. Aqui, a gente faz as coisas na hora, gente. E eu ainda vou fazer o teste da espuma, gente, com esse sabãozinho que restou aqui, ó, tá? A gente não joga fora nada, não, viu? Ó, esse sabãozinho aqui, a gente vai fazer o teste da espuma. Perde nada, não, aqui. Aqui a gente põe pano de prato pra lavar. E é isso aí. Então, aqui, no total, nós temos três litros de sabão. E vamos colocar umas gotinhas de corante pra ele ficar mais bonitinho. Corante é opcional. Coloca aqui em queringue e obrigado, tá, gente? Um, dois, três, quatro. Vou colocar aqui, que eu amo colocar corante, eu amo deixar o meu sabão azulzinho, maravilhoso, espetacular. Ó, super lindo que ele ficou. Quem quiser tirar esses gruminhos, pode tirar, mas não tem necessidade, gente. Porque esses gruminhos também, conforme ele entra em contato com a água, ele dissolve, tá? Mas quem quiser tirar, pode usar a peneirinha e tirar, não tem problema nenhum, tá? E eu vou colocar o último litro de água aqui. Tá aqui o último litro de água e ele está pronto para ser usado, ok? Eu vou esperar seis horas pra trazer o resultado pra vocês, tá? Até porque ele vai engrossar um pouco mais, a tendência dele é engrossar um pouco mais. E teve uma inscrita que falou, uma seguidora lindinha, que falou assim, que ela adora quando eu esqueço as coisas no final. E dessa vez eu esqueci também, gente. Vamos colocar o bicarbonato pra baixar o pH do nosso sabão, gente. Bete, aonde você tá com a cabeça, Bete? É que com tanta coisa acontecendo na minha volta, gente, às vezes fica difícil da gente se concentrar no sabão, tá? E, gente, coloquem só essa quantidade que eu tô colocando de bicarbonato pra não desandar o seu sabão, tá? Que pode ser que ele desande se você colocar muito bicarbonato. Então, a medida é essa, tá? Aqui, pessoal, ele tá pronto. Agora tá pronto mesmo. O pH tá regulado. E ele tá, ó, super grosso, maravilhoso, espetacular, lindo. Então, ó, ele tá bem grosso. E aqui tem 4 litros de sabão exclusivo para roupas. Mas, Bete, é exclusivo para roupas, mas eu não posso lavar meu banheiro? Pode! Sabão é teu, tu faz o que você quiser. Estou falando que tem gente que não gosta, porque tem sabão em pó, né? Então, é isso, pessoal. O sabão tá pronto. Daqui 6 horas eu volto com vocês, tá? E se tiver que colocar mais água aqui, a gente coloca mais um pouquinho de água, tá bom? Então, até já! Bom, pessoal, 6 horas depois. E olha como que esse sabão ficou lindo, maravilhoso, muito cremoso, ó. Vocês podem ver que a consistência dele tá maravilhosa. E eu, particularmente, gente, prefiro fazer sabão, assim, bem cremoso pra vocês. Porque aí, se vocês quiserem que ele afine mais, é só colocar água. Lembrando, pessoal, que esse sabão, no decorrer dos dias, ele engrossa mais ainda, tá bom? Então, agora vamos lá pro teste da espuma? Então, bora lá! Bom, pessoal, como eu falei pra vocês no começo do vídeo, que eu ia aproveitar o restante desse sabão aqui, que tava aqui na bacia, pra fazer o teste da espuma pra vocês, ó. Vou colocar um pouquinho mais de água aqui, ó. E, ó, pessoal, ele faz uma espuma maravilhosa, espetacular. Ó, não sei se vocês estão vendo direito, porque a bacia é transparente. Eu vou conseguir, eu vou pegar outra bacia pra vocês verem melhor. Bom, pessoal, aqui vocês podem ver melhor. E olha que espuma que ele faz e que limpeza que ele vai trazer pra vocês. Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, comenta e compartilha com o máximo de pessoas que vocês puderem, tá bom? Pra que todas elas possam economizar assim como nós estamos economizando, tá bom? Não se esqueça de deixar o like aqui no final do vídeo, tá bom? E não se esqueça também de me seguir aqui nas redes sociais, que eu vou deixar aqui e vou deixar também na descrição do vídeo, tá bom? Então, fiquem com Deus na santa paz de Deus e até o próximo vídeo. Tchau!